Boa tarde a todos, hoje vamos ter o prazer e a honra de conversar com três estreantes da Bolsa de Valores. Apesar de inovatas, essas empresas vêm performando de maneira exuberante no mercado de capitais brasileiro, atraindo a atenção de inúmeros investidores. A PetS se valorizou em 63% desde o seu IPO em setembro e está avaliada em torno de R$ 9 bilhões. A Reddor subiu 20% desde o seu IPO e possui valor de R$ 140 bilhões, uma gigante no nosso mercado. E a Track & Field se valorizou em 30% desde o seu IPO e vale hoje R$ 2 bilhões. Participa conosco desse painel o Gilson, presidente da B3. Boa tarde pessoal, tudo bem Otávio, Fred, Sérgio, Gilson? Tudo bem, como está André? Obrigado pela presença, é uma honra ter vocês aqui. Gilson, vou começar com você para dar um pouco de perspectiva, um pouco de cenário. Hoje nós temos 3,5 milhões de investidores investindo em Bolsa. Isso representa menos de 2% da população brasileira. Você olha os Estados Unidos, você tem um hábito de investir em Bolsa e podemos falar que 50% da população normalmente faz sua poupança em renda variável. Nós só conseguimos essa cifra dado o juro estrutural no Brasil que caiu e houve essa conjunção também de agentes do mercado, como nós, de prover educação financeira em aumento e permitir esse crescimento. Nós estamos entrando num ciclo de aumento de juros também no cenário internacional. O Fred está falando de 2023, mas já está apontado esse cenário. Como é que você aborda aí a questão do cenário para renda variável no Brasil nos próximos anos? Vamos lá, André, obrigado, boa tarde, agradeço o convite, um prazer aqui estar do lado desses craques aqui, Sérgio, Fred e Otávio, nesse painel. André, olha, deixa eu, acho que vale a pena fazer uma retrospectiva do que você falou, olhando aí os últimos dois anos do nosso mercado. A gente está vindo de um ciclo muito positivo para o mercado de capitais no Brasil. acho que alguns números que você falou, esses 3 milhões e meio de CPFs na Bolsa, lembrando que a gente até 2018 tinha 600 mil e estava estagnado praticamente 10 anos em 600 mil CPFs. A gente praticamente não tinha IPOs no Brasil, a média de IPOs ali entre 2010 e 2018 eram, quando muito, 4, 5 por ano, foi ali a nossa média. E a gente tem aí esses números impressionantes, alguns dos números que você mencionou, a gente em 2020 teve 28 IPOs, captaram mais de 40 bi, se somar com os números do ciclo de 19, o volume captado foi mais de 200 bi, quando a gente adiciona os follow-ons, follow-ons muito grandes. E a gente teve esse cenário aí até o início de 2020, essa combinação com uma perspectiva de crescimento da economia, com uma transição naquele momento lá de governo, já um meio início de governo, as reformas, um alinhamento entre economia e política para reformas. A gente já vindo aí da aprovação da reforma da Previdência, trabalhista. Aí veio a pandemia. A pandemia demorou um tempo para a gente ver o que aconteceu, foi o segundo trimestre do ano passado, praticamente tudo parou. O Banco Central caiu o juro do patamar que a gente entendia. A nossa geração, que acho que jamais imaginou que isso fosse acontecer, a gente viu o juro cair de 6 ali, ao redor de 6, que era grande discussão. Se o piso era 6 ou 5,5, de repente a gente viu 2. E veio junto com a ajuda emergencial, que foi importante, mas que trouxe um impacto fiscal bem relevante. Eu acho que, me permita ter feito essa introduçãozinha, mas porque isso explica essa mudança significativa e na taxa de juros real, você mencionou, foi o grande impulsionador do nosso mercado de capitais e trouxe o grande protagonista dos últimos, talvez, 18 meses, que foi um investidor local, seja a pessoa física ou seja um investidor institucional, que tradicionalmente sempre alocava em renda fixa e fez aí um rebalanceamento dessa sua alocação, entrando bastante em fundos de ações, fundos multimercados, próprio tema da educação dos investidores. Então, eu acho que essa demanda que a gente viu, ela permanece, acho que tem aí uma demanda grande, ampla e profunda por ativos de renda variável. A gente sempre teve oferta no mercado, oferta no sentido de que o Brasil tem boas empresas, bons empreendedores, bons casos, mas a demanda realmente era o problema, porque competir com a taxa de juros real de 6%, 7% era muito difícil. O começo de 2021 acho que foi bastante positivo, a gente já teve esse ano 18 IPOs, até semana passada, mais de 20 bilhões captados e alguns falam 11 bilionários, a gente estava conversando um pouquinho antes do painel começar. Só que aí veio essa espiral negativa que a gente viveu aí nos últimos, sei lá, 30, 40 dias, com uma piora significativa da pandemia, um pouco desse soluço, estou tentando dar aqui um pouco da minha visão, procuro ser bastante positivo. Então, acho que a gente teve uma combinação muito ruim nos últimos 40 dias que não atrapalham, vamos chamar assim, não é que não atrapalham, atrapalham, mas não tiram aí esse cerne do fundamento. Eu acho que a gente tem aí muito ruído político por causa do orçamento, a piora na pandemia, o atraso na vacinação, a inflação mostrando uma piora, o Supremo também revisou aí procedimentos quanto a políticos que estavam condenados, enfim. Então, assim, acho que a minha visão de mercado, de cenário é que apesar dessa neblina que a gente está vivendo aí esse mês, os últimos 30, 40 dias, eu acho que o tempo parece que vai melhorar, eu acho que a gente está avançando na vacinação, eu espero que a gente esteja também fazendo aí um manejo político, nosso legislativo e nosso executivo combinando aí um manejo político para a gente não entrar em uma grande armadilha, e aí isso aliado à grande liquidez internacional, ao cenário de commodities muito forte, de recuperação nos Estados Unidos, um real muito fraco, me faz crer que a gente vai ter aí uma melhora nos próximos, nas próximas semanas, né? E lembrando que o Brasil está no início desse processo de sofisticação de mercado de capitais, ainda tem muito chão, tem muita perspectiva, a gente tem mais de 40 empresas trabalhando para abrir o capital, investidores internacionais, esse é outro ponto, assim, que me faz crer que eles não saíram, não desistiram do Brasil, muito pelo contrário, eles estão aqui atrás de bons casos, eles estão, obviamente, como investidores de mais longo prazo, aguardando um pouco essa, vamos chamar assim, a poeira baixar, mas continuam com apetite a boas empresas, estão presentes nos books de IPO, de follow-on, e eles querem, obviamente, uma perspectiva, né? De que o Brasil tem um compromisso com uma agenda positiva, né? De fiscal, principalmente, de combate à inflação, né? De crescimento, de retomada de crescimento, para que voltem também com apetite. Então, me desculpa a resposta longa, mas eu acho que a gente tem aí à frente uma perspectiva, quero crer, uma perspectiva ainda otimista para mercado de capitais, muitas boas empresas, ainda muito dinheiro local, né? Para ser, vamos dizer assim, rebalanceado de renda fixa para renda variável, para a gente poder fazer o Brasil retomar o crescimento e a gente gerar emprego e fazer essa economia girar. Legal. Otávio, teu IPO foi um dos maiores do mundo e certamente o maior do ano passado. O que que te fez fazer decidir, vocês decidirem no processo na empresa, de abrir o capital na B3 e não no exterior? Explica um pouco para a gente. E a segunda questão associada, por que que você decidiu abrir o capital? Você tinha, na realidade, um acesso a capital privado, fez algumas rodadas e vocês decidiram por caminhar nessa direção. André, começando com a... Perdão, obrigado pelo convite, mas uma vez é sempre bom te reencontrar, André, meu amigo de longa data, meus cumprimentos aqui para os demais painelistas. Sobre a sua primeira pergunta, obviamente a companhia analisou a possibilidade de listar no exterior, mas o fato é que o ambiente de negócios proporcionado pela B3, pelo Banco Central, pela Receita Federal é tão bom quanto possível e todos os investidores que nós queríamos, a quem nós queríamos expor a nossa história, já fazem investimentos através de tais mecanismos há, talvez, há décadas aqui no Brasil. Então, não havia nenhuma vantagem adicional em listar a empresa no exterior ao invés de listar aqui no Brasil. Adicionalmente, tinha um detalhe específico, nós queríamos posicionar a empresa em empresa de alto crescimento que é. Essa empresa tem um top-line queiga nos últimos 10 anos, me perdoem, talvez um pequeno engano, é da ordem de 30%. Tem um EBIT da CAGR, também olhando a mesma janela temporal dos últimos 10 anos, superior a 30%. E nos Estados Unidos, empresas do setor hospitalar têm um perfil de crescimento muito pequeno. Então, nós queríamos posicionar a empresa como uma empresa de perfil de crescimento muito acelerado e, na verdade, nós queríamos nos comparar com os nossos pares aqui no Brasil, que têm realizado investimentos com muito sucesso, e outras empresas na Ásia. Então, por esses motivos, não fazia nenhum sentido em buscar a listagem da empresa no exterior e não aqui na B3. Sobre a sua segunda pergunta, diante de uma tese de investimento tão boa quanto possível, eu digo, demográficos representam um grande e forte tailwind a favor do investimento no setor de healthcare. Eu digo, mais uma vez, a população envelhecendo, vivendo mais tempo e, na medida que envelhece, tem necessidade mais recorrente de tratamentos médicos hospitalares. Subinvestimento, uma taxa de cobertura muito pequena da população brasileira, eu digo só aproximadamente 25% da população brasileira tem o benefício de um produto de seguro de saúde privada. E o mercado muito fragmentado, composto por hospitais muito pequenos, na média 60 leitos existentes e um grande número deles fechando as portas ao longo dos últimos dez anos. Me perdi um pouquinho aqui, André, para você poder retomar a pergunta, me desviei aqui um pouco, peço desculpas. Perdão? Eu me perdi um pouquinho aqui, André, o núcleo da sua pergunta. Não, por que você decidiu abrir o capital e não ficou privado, dado que você tem um acesso... Me perdoem todos. Diante de uma tese de investimento tão boa como essa, diante de taxas de crescimento tão aceleradas, chegou um ponto tal que era natural que a empresa buscasse outras ferramentas financeiras. Então, o IPO, a listagem em Bolsa, foi um passo muito natural para a companhia. Maravilha, Otávio. Sérgio, o seu case foi um sucesso, a ação subiu 63%, 65% hoje está subindo a ação. desde o teu IPO, você fez uma transformação digital gigante na companhia, buscando a omnicanalidade e, na realidade, você ficou... a atuação virou uma... entrou no gosto da pessoa física, foram 35 a 40 mil CPFs que compraram, quando você precificou o IPO, hoje tem 70, 70%. 85 mil. Como é que... conta um pouco para a gente essa história da transformação digital dentro da companhia, que eu acho que é uma referência, um benchmark, você é um benchmark nessa questão no Brasil. Boa tarde, André. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Gilson, Otávio, Fred. Obrigado pela companhia no painel. Deixa eu contar a história. Essa história remonta um pouco ao ano de 2015, quando a parte digital no segmento PET praticamente não existia no Brasil, era traço, era menos de 0,5% do mercado eram vendas digitais. Mas o resto do mundo não era assim, já estava crescendo, Estados Unidos era importante, Europa era importante e a gente sabia que fatalmente ia começar a ter um crescimento do digital aqui no Brasil. mas nos incomodava muito o fato de a gente ter um modelo de rede de lojas físicas bastante rentáveis e ter que partir para um atendimento de virtual onde claramente não havia construção nenhuma de valor, pelo contrário, você tinha uma distribuição boa de valor. Você ganhava mercado, mas não ganhava dinheiro. E quando a gente consultava os especialistas, a ideia era ter equipe separada, depósito separado, estoque separado, tudo um mundo à parte do online. E a gente via que nesse modelo de fazer tudo separado, não importa a escala que você atingisse, sempre o negócio não seria rentável. E a gente começou a pensar em como fazer tudo junto e não separado. Então, aproveitar as lojas como mini hubs de distribuição, aproveitar a própria equipe de loja para fazer separação, etc., etc., para que a gente tivesse uma vantagem competitiva em custos. E, na verdade, a gente estava falando do conceito de omnicanalidade. Logo depois da gente ter começado a fazer a estratégia para caminhar para essa fluidez entre físico e digital, a Amazon comprou a Whole Foods nos Estados Unidos. e aí popularizou um pouco mais a ideia de que o digital acoplado a uma rede física funcionava bem e aí pegou muita força a tese da omnicanalidade. E a gente ficou muito feliz quando isso aconteceu, que a gente viu, que a gente intuiu no caminho certo. Mas é um trabalho... Só que isso está longe de ser só uma solução tecnológica. A omnicanalidade é muito mais complexa do que tecnologia. A omnicanalidade é cultura da companhia, a omnicanalidade são processos, você precisa ter a curaça de estoque, você precisa ter ruptura baixa para que a omnicanalidade funcione. Então, a gente começou a fazer isso em 2015, começou as primeiras lojas só em 2018 a ter o sistema integrado. Em 2019, a gente terminou o rollout e aí veio 2020. Em 2019, com a pandemia. Em 2019, a participação das vendas digitais foi de 7% no faturamento total. Em 2020, saltou para 23% das vendas totais, sendo que no último trimestre foi 26%. Então, veja que ficou super relevante, isso vendas digitais. E dessas vendas digitais, o último trimestre bateu 84% de omnicanalidade. O que é 84% aqui? Desse total de vendas digitais, quanto que foi expedido pela loja? Seja para o cliente retirar, seja para a gente entregar na casa do cliente. Então, 84% saiu de uma loja, só 16% saiu do centro de distribuição. Isso é benchmark no mercado brasileiro e é um dos índices mais altos de omnicanalidade de qualquer varejista mundial, não só do segmento pet, de qualquer setor. Então, eu diria que isso foi o centro da tese no sentido de reconhecimento de um trabalho diferenciado que nós estávamos fazendo. E o que ajuda a explicar também, porque até onde a gente saiba, foi o IPO com o maior múltiplo de varejo da história da B3. A precificação do IPO foi com o múltiplo mais alto, como rede de lojas, justamente por conta desse reconhecimento da omnicanalidade. Ótimo, obrigado, Sérgio. Fred, quais foram as motivações para os acionistas decidirem abrir o capital da companhia? Eu sei que vocês estavam perseguindo ou pensando no tema há bastante tempo e agora tomaram a decisão. E segunda pergunta, por que a estrutura da Superpref? Legal. Bom, obrigado pelo convite, André. Obrigado aí por convidar a Track & Field, Gilson, Sérgio, Otávio, bom ter vocês aqui. A Track & Field é uma empresa de 30 anos, é uma empresa que começou com três sócios. E a gente já, há um tempo, mais recentemente, a gente vem olhando para como a gente faz para perpetuar a companhia. Então, um dos nossos pensamentos é que a gente precisaria ter uma empresa com uma governança muito forte, mas, ao mesmo tempo, não perder a força desses fundadores, porque os três fundadores são jovens, muito ativos ainda na companhia. Então, a gente estava olhando para uma forma de criar a governança, ao mesmo tempo ter uma estrutura que preservasse a estratégia, que é uma estratégia que a gente, ao longo do tempo, mais de 30 anos, a gente também vem crescendo a double digits high, perto de 18% ao ano, que é o crescimento da empresa ao longo do tempo, sempre buscando opções para crescimento dentro do nosso mercado de wellness. Então, quando a gente tomou essa decisão, acho que foi uma decisão conjunta de criar essa governança, que foi fundamental ao longo da pandemia, para a gente conseguir fazer a transformação que a gente precisava. Ao mesmo tempo, a gente criou uma estrutura que preserve esses acionistas, que é a estrutura de superprefs, com a ajuda do Gilson, do Pinheiro Neto, dos nossos advogados, a gente conseguiu criar uma estrutura que tem toda a governança de uma ação de novo mercado, com exceção a uma superpreferencial com direito econômico maior. E isso faz com que o investidor, quando invista na track and field, tenha uma companhia que ele tem certeza que vai conseguir continuar com a estratégia desses fundadores ao longo do tempo. Por outro lado, a gente também teve uma experiência muito forte na track and field, no nosso crescimento, quando a gente começou a nossa estrutura de franquias. A gente tem uma rede de franquias muito forte, um relacionamento com os nossos franquiados muito importante. A gente descobriu um formato que a gente criou no nosso negócio, que faz com que a gente tenha uma presença regional muito forte com as sociedades locais, que combinam a omnicanalidade digital com a força dos nossos franquiados pelo Brasil. E a experiência foi tão boa dessa sociedade que nós temos com os nossos franquiados, que a gente chegou à conclusão que a gente precisaria fazer a mesma coisa na estrutura de equity. Então, a gente fez, desde o começo do processo, com os bancos a gente sempre falou, olha, eu quero conversar com os melhores fundos, eu não quero conversar com os maiores, eu quero conversar com os melhores, as melhores cabeças, e acho que a opção que a gente fez de abertura de capital e os fundos que entraram conosco, que vêm contribuindo ao longo desse período, tem sido muito rica. Então, é mais uma forma de a gente ter uma contribuição na estrutura societária, da mesma forma que a gente tem com os nossos sócios franquiados. Então, a experiência após a abertura de capital é interessante, porque a gente ouve muito falar, pô, como está a tua vida após IPO? É muito difícil, é muita pressão. E aqui na Track & Field é interessante, acho que um pouco também, por conta do nosso modelo de negócio, que quando a gente fez a nossa oferta de IPO, a gente considerou que a gente ia continuar crescendo como a gente sempre cresceu, ganhando o mercado de wellness, conectando as pessoas a um estilo de vida ativo e saudável, oferecendo para os nossos clientes soluções para eles não só comprarem produtos de wellness esportivos, mas também estarem bem. E a gente, a tese foi exatamente a continuidade de uma estratégia vitoriosa. Então, após a IPO, a gente continuou com a estratégia, a gente mostrou aí no último quarto de 2020 como a estratégia foi transformacional na questão de digital. A gente teve uma mudança muito grande no mundo em relação à digitalização e aqui na Track & Field não foi diferente. O conselho de administração foi fundamental no processo, a abertura de capital ajudou muito, a contribuição dos investidores. Então, acho que essa combinação inteira mostra que a gente realmente fez a decisão correta de ir a mercado dessa forma, com a estrutura, e que a contribuição também de ser uma empresa pública e no futuro, eventualmente, ter acesso de capital. A gente vê que a gente está muito no início do ciclo de crescimento. Então, no futuro, se a gente precisar ter acesso de capital para eventualmente crescer dentro do nosso mercado de wellness, que a gente é bem focado aqui, a gente vai ter também essa possibilidade através de um follow-on. Então, acho que enderecei aí as questões de porquê ir a mercado e porquê a estrutura de superpréfico. Obrigado, Fred. Todos vocês são cases de empresas com perspectiva de crescimento robusto. Acho que o Fred já tocou nesse tema, já explorou esse tema aqui. Eu vou pedir para o Otávio, vocês foram uma máquina de aquisição, vocês fizeram 130 aquisições aí no passado e tem uma perspectiva de investimento também, uma expectativa colossal aí, tanto em clínica oncológica, quanto em hospitais, Greenfield e Brownfield. Conta um pouco para a gente aí dessa perspectiva e qual a expectativa de crescimento para a Redditor. André, o IPO foi uma maneira muito conveniente de rapidamente levantar capital primário, capital com perfil mais adequado para a empresa continuar a realizar investimentos e participar da consolidação do segmento, consolidação que se apresenta no mercado muito fragmentado com a baixa taxa de cobertura que eu estava descrevendo para vocês. Nos documentos da oferta pública, nós temos 32 projetos de crescimento orgânico. Esses 32 projetos vão adicionar aproximadamente 5 mil leitos hospitalares aos quase 9 mil leitos existentes em 31 de 12 do ano passado. No que diz respeito a projetos Greenfield, a empresa tem 11, 12 hospitais em construção, são estágios diferentes de desenvolvimento. Para todos esses projetos, a empresa tem substancialmente todas as licenças, projeto de engenharia definido, arquitetura hospitalar, o funding dentro de casa, obviamente. Temos também aproximadamente 20 projetos de brownfield que são expansões dos hospitais existentes com retorno mais elevado, risco de execução menor e um payback mais curto. Em adição a esses projetos de crescimento orgânico, historicamente, a empresa adquire mil leitos por ano. No ano passado, foram aproximadamente 1.300 leitos. No passado recente, a empresa comunicou ao mercado via fato relevante a entrada em dois novos mercados. Estou fazendo referência aqui à aquisição de um hospital em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, e um outro hospital na Paraíba. Nós projetamos a aquisição de adicionais 5 mil leitos ao longo dos próximos 5 anos. Então, para os próximos 5 anos, nós projetamos mais do que dobrar o tamanho da companhia. Dentro daquela tese de investimento muito favorável, um tailwinds muito forte, exemplo de demográficos, subinvestimento, baixa taxa de penetração. Obrigado, Otávio. Sérgio, explica para a gente, por favor, o investimento em hospitais, em clínicas veterinárias, e, de fato, essa expansão de loja física que você bateu recorde no último trimestre. Conta um pouquinho para a gente. Bom, vamos lá. Começando pela expansão de lojas físicas, muitas vezes eu recebo esse tipo de pergunta, assim, pô, mas se o digital está crescendo tanto, vocês precisam continuar abrindo tanta loja física? E, na verdade, o investimento de loja física é o investimento do digital também. Porque, quando a gente fala em omnicanalidade, a omnicanalidade é físico, mas a plataforma digital. Aliás, funciona muito bem justamente por conta disso. Vou dar um exemplo. A gente vai abrir uma loja em Manaus daqui a algumas semanas, e o Manauara, que faz um pedido hoje, demora 15 dias para receber uma mercadoria, e o frete é caríssimo. O dia que a gente abrir essa loja, no dia seguinte, o frete desaparece e o prazo de entrega é até duas horas. Então, a mudança do nível de serviço é muito forte. Então, em relação ao varejo, a gente pretende continuar espalhando bem a nossa marca e quanto mais a gente cresceu na plataforma digital, mais a gente vê a necessidade de espalhar a marca por todo o Brasil. Hoje, a gente está presente em 15 estados, mais o Distrito Federal, e a gente quer estar presente em 5 anos, nos 26 estados. Quanto à parte de serviços veterinários, que a gente penetra com a marca Seres, a gente tem três formatos. A gente tem os consultórios simples, em loja, a gente tem clínicas, que tem o centro cirúrgico para pequenas cirurgias, e a gente tem os hospitais, que aí tem internação e tem as cirurgias de alta complexidade. Nós fizemos o estudo, o mapeamento de todo o mercado veterinário brasileiro, fomos também entender o mercado veterinário nos Estados Unidos, onde você tem redes gigantes, como a VCA ou a Benfield, de cada uma dessas redes, tem mais de mil hospitais operando nos Estados Unidos. E a gente procurou ver como é que acontece lá, onde estão as melhores oportunidades. E, claramente, dentro do mundo veterinário, as grandes oportunidades acontecem nos hospitais e em laboratório. Porque é no procedimento complexo, você se fideliza a uma marca de hospital. Então, o cliente se fideliza a rede DOA, mas quando ele tem, às vezes, alguma coisa, ele vai se fidelizar a um médico. E, às vezes, ele não troca de médico, mas quando ele precisa de alguma coisa de hospital, ele se fideliza a marca de um hospital e não a um médico. Na veterinária é igual. Se você só precisa fazer uma consulta de rotina, ou uma vacina, você não troca o seu veterinário de confiança. Mas, se você tem um procedimento mais complexo, você precisa ter um hospital de confiança. E é exatamente isso que a Ceres quer ser. Uma marca de confiança. A gente já é o hospital mais presente em múltiplos estados. E cada capital que a gente está abrindo, a gente está abrindo o melhor hospital da região. Então, recentemente, a gente abriu em Porto Alegre, já tínhamos aberto em Natal, em Salvador, em Recife, em Goiânia. Hospitais que são referência da cidade. A gente monta com os melhores equipamentos, equipe veterinária de ponta. E a gente tem certeza que, no longo prazo, o negócio Ceres será muito relevante dentro do Grupo Pets. Obrigado, Sérgio. Vou fazer uma pergunta para vocês três, que abriram recentemente o Capital. Quais os aprendizados e experiências vocês estão tendo como empresas listadas? O que se deve ainda buscar complementar e trabalhar para ganhar valor de mercado? E qual a mensagem para inspirar novas empresas que ambicionam listar o seu capital em Bolsa? Otávio, você fez o livro-texto, na realidade, você seguiu o rito de toda empresa deveria pensar, seguir até a listagem. Começa você, então, por favor. Bom, eu não, né? Foi a companhia, a companhia começou lá nos anos 70, pelas mãos do nosso acionista, controlador, fundador, doutor Jorge Moll, radiologista já muito renomado no Rio de Janeiro, empreendedor. Foi em busca de novas tecnologias, inovação na área de atuação dele no exterior. Acabou desenvolvendo no Brasil um negócio de diagnósticos notáveis, que ele vendeu para concorrência, antecipação, um ambiente mais concorrencial, nesse subsegmento de saúde um pouco mais ferrenho. Muito antes disso, construiu seus hospitais e se alavancou, tomou dívida dentro de padrões de prudência muito adequados, depois levantou capital primário em transações primárias para promover um crescimento mais acelerado, trouxe bons sócios, sócios com valores individuais e valores corporativos muito semelhantes àqueles que ele impôs e impõe à empresa que ele controla. Depois virou categoria B, permitindo usar algumas outras ferramentas financeiras, enfim, começamos a emitir alguns certificados recebíveis imobiliários, emitimos dívida lá fora e quando a empresa sim atingiu o tamanho que ela precisava de novas ferramentas financeiras, aí sim veio o momento de listar a empresa em Bolsa de Valores. Estou contando essa história mais ou menos longa porque eu acho que essa é a execução do livro-texto. Eu acho que tem um momento adequado, um tamanho adequado, uma estratégia adequada que deve ser observada e isso certamente varia de negócio para negócio, empresa para empresa, antes que alguém venha a considerar a listar o seu negócio, a sua empresa em Bolsa de Valores. A listagem traz grandes vantagens, você perguntou sobre ensinamentos, mas a listagem traz grandes vantagens, obviamente a oportunidade de você levantar grande soma de capital de qualidade de longo prazo muito rapidamente, traz uma oportunidade enorme de você elevar ainda mais os padrões de governança e controles internos dentro da sua companhia, na medida que você se torna obrigado a observar um sem número de aspectos do marco regulatório que você coloca para todas as empresas listadas em Bolsa de Valores, mas ela também traz um pouco de distração, digo, management, funcionários, ficam olhando o preço da ação, enfim, tem um trabalho enorme de comunicação junto aos investidores, junto aos acionistas, enfim, eu acho que isso tudo deve ser observado antes que uma decisão para listar a empresa em Bolsa de Valores seja tomada. Para os empreendedores, eu acho que é isso, André, observar a sua estratégia, o seu negócio e definir o melhor momento de levar a empresa para a Bolsa para não fazer muito cedo, deixar muito dinheiro na mesa, ou então não perder também o timing de mercado, uma boa oportunidade, num momento em que tem múltiplos muito elevados, enfim, tem muito de tactics, muito de estratégia que deve ser observada por qualquer empreendedor, na minha opinião. Obrigado, Otávio. Fred, quer dar a sua visão? Sim, acho que vou complementar um pouco a visão do Otávio, acho que o Otávio falou já bastante de governança. O meu complemento é assim, a vida do empreendedor do Brasil, historicamente, nos últimos 30 anos, não foi muito fácil. A gente tem um país que acho que é um país que os empreendedores têm que ser realmente valorizados. E poder ver um momento que a gente enxerga a possibilidade de boas histórias, bons negócios poderem ir ao mercado, conseguir fazer uma listagem doméstica. E a gente está vendo perfis muito diferentes de empresas indo ao mercado. A gente está vendo empresas de growth tecnologia que queimam capital, empresas que têm estruturas mais de necessidade de capex, como a gente ouviu aqui. E, no nosso caso, uma empresa com fluxo de caixa positiva, com menos necessidade de capital, mas que foi ao mercado exatamente em busca dessa governança, dessa contribuição, e de ter uma regra mais clara. E também acho que um fato importante é essa possibilidade de reter profissionais melhor. Uma empresa de capital aberto tem instrumentos bons para ter um grupo de pessoas dentro da companhia que contribuem muito para o desenvolvimento dela. Então, eu fico muito feliz de ver esse novo momento do Brasil. Eu tive... A gente não teve um processo fácil de abertura de capital, porque a gente estava indo para o mercado antes da pandemia. A gente estava com passagem marcada para começar a fazer roadshow internacional no dia 16 de março do ano passado. Você pode imaginar que dia 17, a gente veio de 30 mil pés para com medo do avião cair com todas as nossas lojas fechadas no dia 17 de março. E a gente deu a volta por cima. A estrutura de governança, que já estava há um tempo no lugar, funcionou muito bem. A gente conseguiu fazer uma mudança estrutural na companhia. E quando a gente veio ao mercado em outubro, eu acho que foi realmente um movimento que é um movimento que alinha. Quer dizer, hoje, qualquer investidor pode olhar para o track and field, olhar para o que ela oferece, não só como produtos, como experiência, nossa plataforma de eventos. A gente está sempre buscando formas de conseguir conectar o consumidor com esse estilo de vida saudável. E o investidor pode estar ao nosso lado investindo dentro dessa estratégia. Acho que quanto mais estratégias sejam as estratégias que estiverem disponíveis na Bolsa, obviamente, não são todas que vão dar certo. A gente tem uma coisa de maturação como todo o mercado. Existem ações com maior risco e menor risco. E acho que cabe um pouco o investidor, obviamente, fazer essa lição de casa. Mas eu acho que, quanto mais a gente tornar esse processo democrático, mais o mercado inteiro vai ganhar e o investidor vai entender e vai colher bons lucros. Se a gente olha no extremo, a gente vê os SPACs surgindo aí, que é uma história ainda mais nova, que é a história de você, de um investidor, levantar capital, mesmo antes de fazer uma aquisição e tornar essa empresa pública, que está começando a acontecer no Brasil agora. Está bastante comum nos Estados Unidos. Então, esse tipo de instrumento, acho que traz para a mesa. O importante é o investidor estar muito bem educado, ler as histórias, conhecer os empreendedores, em painéis como esse aqui, quando ela está oferecendo, entender o que ele está comprando, quais são as projeções de lucro. E acho que o preço reflete isso. No nosso caso, a gente, obviamente, tem uma entrega consciente que a gente vai fazer nos próximos trimestres e a gente acha que isso vai trazer valorização para o papel. e é normal, acho que é o processo normal de toda empresa que tem a intenção de ir para o mercado. Então, estou muito feliz aí com esse novo momento. Espero que isso aqui dure, que seja uma coisa de longo prazo no Brasil. Obrigado, Fred. Sérgio? Então, André, eu tive a nítida sensação, no momento que fiz o IPO, que eu tinha começado o IPO, não no momento do non-deal roadshow, mas, na verdade, em 2013, quando o Águro Pincos, como um fundo de private equity, entrou na companhia. essa preparação da relação com o fundo de private equity, criação do conselho, comitês, governança, etc., foi um preparo espetacular para que, sete anos depois, quando a gente fez a listagem, a gente se sentisse muito à vontade em sentir que estava alterando algumas coisas, mas, seguramente, o impacto de sair de uma empresa familiar para uma empresa com fundo foi muito maior do que deixar de ser uma empresa investida por um fundo para ser uma empresa listada. Aqui foi super suave para nós. Então, esse é um aspecto para considerar. um outro aspecto, eu, assim, estou há seis, sete meses listado e com uma interação com frequência com investidores e acho que eu estou ainda em Godmel, porque, assim, eu estou adorando ser uma empresa listada, adorando a interação com investidores, boas provocações e o que eu mais estou gostando desde o momento do não-do-do-show, o pilot fishing, foi que deu para fazer tudo isso sendo sempre muito sincero, muito franco, por exemplo, em dizer que as nossas decisões são de longo prazo, não são de curto prazo, que talvez se você for um investidor que está pensando em um retorno rápido, não sei se a Pets é a melhor empresa para investir. Então, poder dizer isso com tranquilidade e saber que o mercado tem maturidade para entender essa mensagem e que você tem muitos investidores interessados nesse tipo de construção de valor me deixou extremamente feliz para entender que o caminho de companhia aberta você continua absolutamente focado em criar valor na empresa, absolutamente focado em manter a alma que permitiu você fazer a abertura de capital. Eu tinha sempre uma tensão de não mudar o direcionamento da companhia porque está listado e porque tenha qualquer pressão de resultados por um trimestre ou por outro. Não acho que essa seja a forma mais salutar de fazer a gestão do negócio. E aí, a outra parte da sua pergunta como construir valor, eu acho que o grande construtor de valor é o tempo, a forma como você se relaciona com investidores e a geração de expectativas, a gestão de expectativas. Nos sete anos que eu tive de convívio com o Private Act, eu fiquei conhecido como um gestor que promete menos entrega mais e eu procuro, estou seguindo a mesma receita conversando com investidores. A gente procura fazer promessas que são absolutamente razoáveis e que sejam possíveis de entregar e se for o caso que se a gente não cumprir o que a gente prometeu que seja para melhor nunca para pior. Acho que esse é um bom caminho para você criar valor na companhia. maravilha, Sérgio. Aproveitando, fazer uma colocação no caso da Pets e da Reddor. A Pets teve 34 mil investidores de pessoa física no IPO, 138 institucionais e, como você tinha mencionado anteriormente, o maior múltiplo PI das empresas de varejo. E a Reddor teve um livro da ordem de 75 bi de ordens onde o varejo compareceu com 12 bi, uma cifra gigantesca. Qual a receita para tamanho sucesso na visão de vocês de ter esse resultado? Bom, se eu poder começar por aqui e vou repetir um pouco o que já foi dito. Comunicação muito clara, consistência na execução de um plano de médio e longo prazo de investimentos, muita franqueza na conversa com investidores, construção de uma história, apresentação de um plano de crescimento robusto, tentar identificar no momento adequado o momento adequado de você levar a empresa para mercado e, obviamente, dentro de uma tese de investimento muito favorável. Eu acho que isso tudo, André, ajuda muito. Agora, mais notável do que isso tudo é valores individuais, valores corporativos sempre muito elevados. Essa é a minha opinião. maravilha. Alguma coisa para adicionar, senhora? Sim, eu adicionaria que marcas como as nossas têm uma grande vantagem sobre outras empresas que listam na Bolsa, porque são marcas que estão no dia a dia do consumidor. Então, essas marcas, aí, respondendo especificamente sobre demanda pessoa física, eu acho que a gente tem uma facilidade maior de captar interesse de investidor de pessoa física, porque, de um jeito ou de outro, são empresas que o consumidor frequenta, frequenta a Reddor, frequenta a Trek and Field, frequenta a Pets, tem experiência de compra, e, aliás, essa é uma outra coisa super bacana de ser listado, é você poder transformar o seu cliente em seu sócio. Então, inclusive, você qualifica muito esse consumidor, porque, na hora que ele compra a ação, até um efeito que a gente percebeu super interessante, na hora que ele compra a sua ação, ele sente que ele está traindo o próprio investimento se comprando o concorrente depois. Então, ele acaba fidelizando muito a sua marca. Então, para empresas de varejo, eu acho super, super bacana estar listado. Ótimo, Sérgio. Gilson, o que a gente pode esperar? Você, na realidade, a ação é uma ação madura, tem um dividend yield na casa de 6%, mas tem um crescimento também esperado. A gente pode esperar algum tipo de entrada, por exemplo, setor de energia? É, André, a gente tem essa, vamos dizer assim, essa, eu acho que beleza de ser uma companhia muito madura, muito sólida, com muito potencial de crescimento à frente. então, a gente divide sempre aqui, a nossa estratégia é realmente priorizar o core business, que a gente chama, muita gente às vezes até tem dificuldade para identificar quem são os clientes da B3, e a gente tem sete, a gente divide o grupo de clientes em sete segmentos, são empresas como as que estão aqui no painel com a gente, bons empreendedores, o BuySide, que é a indústria de asset management, que compra essas empresas, o SellSide, que é as famosas tesourarias, muito ativas nos anos 90, ou bancos e tesourarias de grandes instituições financeiras, as corretoras de valores, um ente que ganha muita representatividade são os HFPs, o High Frequency Trading, que é a nova geração de trading eletrônico, serviços qualificados, que a gente chama que são serviços que os bancos prestam para instituições financeiras e pessoas físicas, então para a gente esse é o core business, todos esses segmentos serem atendidos e garantirem que a gente tem números saudáveis, financeiros, mas a gente busca crescer e não só melhorar o serviço que a gente faz, melhorar o atendimento, ter clientes satisfeitos e cada vez mais manter a nossa infraestrutura de mercado no Brasil, porque a gente é um dos poucos países emergentes que manteve uma infraestrutura de mercado no seu país e não exportou, a gente acha isso muito importante, a gente tem um mercado de capitais e a indústria financeira bastante robusta no nosso país, mas sim, respondendo aí a tua demanda, a gente quer sim diversificar, então além do investimento em produtos que você já acompanha, os famosos BDRs que estão crescendo muito, os ETFs, o desenvolvimento de índices que as empresas aqui, Dor, Pet, Stack and Field começam a entrar nos índices e começam a fazer parte dos ETFs, de ganhar mais liquidez e a gente fomentar essa liquidez para que entrem no radar de mais investidores aumentando o giro diário, tudo isso é parte do core business, plataforma para criar, desenvolver indústria de long short, opções sobre ações, tudo isso é o nosso core business, a gente tem aí muito e gasta muita energia para isso, porque isso sustenta o mercado, mas você tocou no que a gente chama de adjacências do nosso negócio e a gente tem cada vez mais investido como empresa para fomentar crédito imobiliário no Brasil, a indústria de seguros, a indústria de dados, informação e energia, então acho que é uma indústria que está crescendo muito, a gente não tem, infelizmente, ainda liquidez suficiente no mercado livre, mas é um caminho certamente sem volta de que esse vai ser um mercado organizado no futuro e a B3 quer sim ter uma participação relevante nesse e em outros mercados que a gente chama de adjacências que eu mencionei, acho que esse é o futuro da nossa companhia e é por isso que esse é o resumo do motivo da gente ter muita robustez, uma empresa, eu não gosto da palavra, mas é uma empresa antiga no sentido de que a gente é bastante robusta e tem uma lucratividade muito boa, um dividend yield muito alto mas tem muita oportunidade de crescimento e faz da B3 ação, é um caso interessante de investimento. Ótimo, pessoal, infelizmente, nosso tempo está no limite, queria agradecer, o papo está super interessante, tenho certeza que a gente pode combinar outros eventos e a gente poder aprofundar alguns temas que não tivemos oportunidade de desenvolver aqui, mas eu queria agradecer a todos e muito obrigado pela participação e foi um prazer estar com vocês essa tarde. Então, saúde, cuidem-se. Obrigado. Imagina, André, o prazer foi todo meu. Um abraço a todos. Abraço, saúde. Tchau, pessoal. Obrigado. Parabéns, André. Bom, pessoal, acho que a gente tem agora um próximo painel, eu vou continuar com vocês, Denise volta para fazer uma introdução e eu volto na sequência. desculpa e aí